E o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, publicou um decreto definido as regras para a volta às aulas. Em fevereiro, as aulas da rede pública e privada ainda serão remotas, mas a partir de março, o retorno presencial está garantido. José Porto tem os detalhes. Depois de muita discussão e protestos, a prefeitura de Cuiabá adotou uma medida, ou seja, editou um novo decreto que regulamenta o retorno das aulas no município. Só na rede pública, são aproximadamente 55 mil alunos. Na rede privada, uns 50 mil. Da educação infantil até o nível superior. Agora, as medidas adotadas pela prefeitura, no momento em que há uma segunda onda da pandemia, crescente número, inclusive, de pessoas internadas em leitos de UTI, é para uma cautela no retorno a essas aulas. Inicialmente, pelo menos em fevereiro, esse retorno será ainda no sistema que as escolas já vêm utilizando, que é da teleaula, o ensino remoto. A partir de março, começa já o sistema híbrido, onde o aluno terá a opção de ir para a escola ou para a faculdade, como também continuar pelo sistema remoto. O prefeito editou um decreto e explicou os motivos e essas alegações que seriam necessárias até para colocar uma posição para os próprios pais de alunos, tanto da rede pública quanto privada, sobre medidas de segurança e o que a prefeitura do município vai fazer na etapa educação. Rede pública, autorizada a volta às aulas a partir do dia 8 de fevereiro, sendo que fevereiro e março será através do sistema remoto, EAD, e a partir de abril, autorizado o sistema híbrido. Rede privado, autorizada a volta às aulas a partir do dia 1º de fevereiro, sendo que fevereiro, sistema remoto, EAD, e a partir de 1º de março, sistema híbrido. Também, ressaltando que tanto na rede pública como na rede privada, a educação infantil está autorizada 100% presencial, apenas da educação infantil. O Sindicato dos Trabalhadores da Educação, do Ensino Público, rechaça essa ideia do prefeito de retornar com as aulas. A categoria de professores alega estar insegura e gostaria de retornar para a sala de aula quando recebessem a vacina contra a Covid-19. Mas há uma expectativa que tenha mobilizações e possíveis greves até relacionadas com essa decisão da prefeitura. Por outro lado, o próprio sindicato já analisa que há um risco muito grande desse convívio ainda em sala de aula, relacionado às crianças e também alunos do ensino fundamental, porque há um alto contágio da pandemia na análise do Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública. A SDP, a Sociedade Brasileira de Pediatria, tem recomendado o não retorno. Eles têm dito claramente, e a minha concordância, que as crianças não vão obedecer o protocolo de segurança, a qual é exigido, é o necessário, para que não haja, vamos dizer assim, o avanço de novos casos. Já no ensino particular, onde a prefeitura vem sendo pressionada há vários meses com protestos de pais e alunos, o sindicato analisa que o ensino privado está pronto para o retorno às aulas e que a medida adotada pela prefeitura, ou seja, o novo decreto baixado pelo prefeito, ajuda a manter o retorno, garantir a educação e também promover nas próprias escolas o debate do ensino de como encarar a própria pandemia. Uma batalha árdua aí do sindicato e seus associados, para que pudéssemos chegar à liberação do ensino presencial híbrido, ele vem atender. Chegou no momento, ou seja, no final do segundo tempo do jogo. Acredito que daqui para frente a escola consegue se organizar, os pais conseguem se organizar para o ano letivo 2021.